Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir. É um prazer enorme poder, mais uma vez, recebê-lo aqui no canal, tá? Se acomoda bem, fica tranquilo, que eu já trago em antecipado pra você mais informações... Na verdade, todos os detalhes sobre o traje do Ezio Alditore de blá, 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 em Assassin's Creed Valhalla, sendo esse o traje original do personagem, o Young Ezio, né? O traje dele jovem, o primeiro que ele utilizou na franquia e que, na moral, na minha opinião, o mais belo de todos. Eu sei que, em todos os jogos, praticamente, a gente só recebe o Ezio Brotherhood, né? Como traje do legado pra poder usar, mas, dessa vez, não sei por que cargas da água e eu fico feliz por isso, né? A Ubisoft trouxe o traje original, né? Eu uso esse termo, né? Traje original, porque é, de fato, o primeiro traje do personagem. Antes que vocês me perguntem, pô, Calil, e o traje do Ezio do Revelation? Galera, não faço ideia. Eu juro que, pra mim, foi uma surpresa enorme esse traje aqui em questão, porque o combinado, digamos assim, pelo menos o que a gente tinha encontrado nos arquivos do game, é que nós teríamos acesso, em algum momento, ao traje do Revelations, né? Pode ser que ainda venha? Pode, tá? E esse aqui tenha sido um bônus, não sei. Enfim, mano, vou mostrar tudo pra vocês, espero que vocês gostem, peço por gentileza que já deixe o seu like desossador, isso auxilia muito o meu trabalho. Se ainda não for inscrito no canal, fica o convite, se inscreva. Cara, é muito bom ter a sua companhia aqui, tá? Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema. É importantíssimo essa sua ação. Você vai ajudar não só seu colega que gosta de Valhalla, como também vai ajudar o trabalho que a gente desempenha aqui, tá bom? Então, compartilha sim. Por fim, avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal Gamer Liu Games. Vai ser um prazer ter você nos nossos grupos especiais, né? Você vai poder trocar ideia comigo, tirar suas dúvidas em tempo real, a gente bater aquele papo, entre outras, né, coisinhas que só os membros têm acesso e eu não vou poder falar aqui. Você descobre depois, tá bom? É um valorzinho pequenininho, valor de um cafezinho por mês. Você muda praticamente tudo. Você faz a história acontecer, ou melhor, continuar acontecendo nesse canal, tá bom? Então, obrigado por tudo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, eu já estou utilizando o traje do Ezio, que vai estar disponível pra vocês no próximo dia 21 de dezembro de 2022. Data comemorativa aí, né, o Assassin's Creed Day, dia em que na lore da franquia, né, no dia moderno aí, o Desmond se sacrificou por todos nós lá no final de Assassin's Creed 3. Então, como brinde, a Ubisoft vai estar dando gratuitamente esse traje pra todos vocês. Como vocês sabem, toda e qualquer atualização que o game tem, né, vem coisas nos arquivos, né, aparece coisas lá. E dessa vez, olha só, dentre trocentas outras coisas que apareceram e que eu vou estar mostrando pra vocês, galera, veio esse traje também pra gente já poder resgatar e poder mostrar pra vocês. Então, olha só, eu tinha comentado que até então o melhor traje, né, o mais bonito traje do legado que existia em Assassin's Creed Valhalla era, de fato, o do Edward Kenway. Mas depois desse aqui, mano, Edward que me perdoe, esse traje até o momento, na minha opinião, é o traje do legado mais bonito, cara, mais bonito. Então, ó, deixa eu estar mostrando pra vocês. Aquele 360 que vocês já viram, né, mas agora sem o corvo. Cara, todos os detalhes do traje original estão presentes aqui. Um detalhe bem legal é esses daqui, ó. Opa, 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 volta, volta. Esses daqui do botão, no traje original eu não lembro se tem esses babadinho aqui. É babadinho que fala? Tá ligado? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu tô falando babado, mas eu não sei como é que fala isso aqui. Eu acho que é isso, né? Tá vendo aqui? No traje original só tem as riscas em vermelho, né? E aqui os caras incrementaram ainda mais, mano. Aquele cinturão brabo, icônico do personagem. Cara, que absurdo. O bracelete... Vem pra cá. Caras, olha isso. Esse bracelete... É o bracelete mais bonito da franquia. Se vocês discordarem, vocês estão errados. Mentira, galera. Mas, ó. É muito bonito, né? Eu adoro essas botas. De verdade, mano. E com o capuz? Vamos ver. É... É... Completíssimo. Completíssimo. Beleza. Saca só no inventário como que ele aparece. Cara, uma das coisas que eu achei bem legal também é que até o colar do Ezio... Tá vendo ali, ó? O colar. Até o colar tá aparecendo. Mano, e no menu fica tão legal, né, cara? A gente olhar o traje assim no menu. Olha aí. Pô, cara. Eu acho... Eu acho o menu desse game muito bonito. Tá. E aí? Como que fica também a Eivor? Maravilhosa. A Eivor fica maravilhosa. Quer jogar canônico e usar o traje do Ezio? Você pode, mano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, não tem nada de mais. Tá bom? Tá aqui, ó. Traje do legado. Ezio jovem é o nome, tá? A Eivor também fica maravilhosa. Sem capuz. Se encaixa muito bem. Um detalhe que eu quero mostrar pra vocês é que, assim como o traje do Bassin, esse traje, saca só, a lâmina oculta também fica pra baixo. Só que, infelizmente, ela fica zoada assim, ó. Olha aí. Ela fica no lugar certo, só que ela fica borrachuda. Tá vendo? Ela fica toda torta, ó. É uma pena. É uma pena. Porque ela poderia sobressair, né? A lâmina podia espichar pra fora. Igual acontece na do Bassin. Do Bassin, se eu não me engano, acontece isso. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olhando assim, sem ativar, fica legal. Olha aí. Sem ativar, fica ok. Né? Fica super de boa. Só que o problema é que, quando ativa, ela acaba não saindo. Pode ser que arrumem isso? Pode. Porque do Bassin mudaram até a maneira que ele segurava, até a maneira que ele fazia com a mão, né? Pra assassinar. Mudaram com aquele traje. Mas aqui, continua. Então é isso, pessoal. Esse é o traje do legado Ezio Jovem, em Assassin's Creed Valhalla. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comentar, dar sua opinião. Se vocês vão usar, lembrando que ele chega pra todo mundo no dia 21 desse mês, dezembro de 2022. Você só precisa resgatar. Assim que ele ficar disponível, a gente vai estar falando também nas redes sociais. Não sei se vale a pena fazer um vídeo, já que a gente já está mostrando o traje aqui, né? Mas eu vou estar falando pra vocês, tá bom? Comentem aí. Eu gostei pra caramba. Tem muito traje pica pra poder trazer pra vocês durante essa semana. Tem umas coisas bem horrendas. Mas eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Um beijo no coração. Sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Viva o credo! Viva o credo!